Olá, o meu nome é Agatha e esta é a leitura para dezembro de 2015, leitura de Tarot para o signo de peixes. Se tiver o Sol, a Lua ou o ascendente em peixes, ou também se tiver um Célion, que é pelo menos um conjunto de três planetas no signo de peixes, esta é a leitura para si. Para a leitura principal eu vou usar o Tarot of the Cat People, que é este. E também pode ter uma pergunta, uma que chama a sua mente. E escolher a opção 1, 2 ou 3 no final da leitura, obterá uma maior clarificação, ou uma mensagem adicional, ou uma orientação, ou até mesmo uma resposta à sua questão, que eu vou agora. E para essas três últimas cartas, o baralho que eu vou usar é o Mini Connelly Tarot Deck. Se quiser uma consulta privada, porque isto é uma consulta mais geral, pode enviar um e-mail para tuniazada.gmail.com e eu tirei todo o gosto de trabalhar consigo, se aqui em baixo na caixinha vê o meu e-mail e vê também a lista de serviços. Então, peixes para 2015, dezembro, vamos começar. Na carta como significador tem o Sexto de Copas, que para mim fala, por exemplo, de nostalgia do passado, ou sentimentos saudades do passado, um sentimento de que o passado era perfeito. Isto também pode estar relacionado com doação, dar alguma coisa a alguém, ter grande generosidade em relação a alguém, ou em relação a alguma coisa. Ou mesmo em relação, por exemplo, aos animais, também pode ser isso. Isto é mais ou menos o tema, é o significador para o mês de dezembro de 2015. Na posição daquilo que ainda não é visto, está o vale de pentáculos. Isto pode querer dizer que você vai ter que iniciar ou iniciará algum tipo de formação, ou iniciará alguma coisa nova. Pode ser que tenha um novo emprego, ou receba uma promoção, e isso pode implicar formação adicional, treinamento adicional, ou pode mesmo ser que você quer iniciar alguma coisa nova e vai ter que estudar sobre isso. E ter que ter algum tipo de formação sobre... Mesmo que queira ajudar os outros, vai ter que ter e iniciar algum tipo de instituição de ajuda e de auxílio aos outros. Pode ser pessoas, pode ser até animais, tem que ter algum tipo de formação. Isso é uma coisa que ainda não está visível durante o mês de dezembro. Na posição da base para o mês, ou a raiz do mês, tem o 5 de copas, que fala em desilusão, em arrependimento, em sentir que não há o suficiente. Eu diria que é... Você acha que há pessoas que não têm o suficiente, ou há animais que não têm o suficiente e quer ajudar. Eu diria que pode ser lido mais nesse aspecto. É uma vontade de ajudar os outros. Eu diria que pode ser. Aqueles que têm menos do que você tem. Na posição do passado e influenciar o presente, tem o 6 de pentáculos, que é novamente a mesma coisa, que é ajudar ou ser generoso para com os outros. Talvez você já tenha feito isto no passado e está a pensar, talvez integrado ou integrada em algum género de instituição, e está a pensar de voltar a fazer o mesmo. Embora esta ajuda fosse mais a nível monetário. E para mim parece-me que o tipo de ajuda que quer dar é uma ajuda mais de coração, é uma ajuda mais a nível emocional. É mais isso. Na posição daquilo que você quer, tem o baleta de espadas. Eu diria que quer defender algo, ou lutar por algo, ou conquistar algo. É mais lutar, lutar por algo. Ou lutar na defesa de algo. Ou na defesa de alguém. Na posição do futuro próximo, tem a estrela. Seja o que for que inicie, isto vai ter grande êxito e vai ser muito recompensado. Sim, grande êxito. Portanto, já durante este mês de dezembro de 2015, na posição, ou seja, a carta que eu representasse, tem o baleta de paus. O baleta de paus volta a falar de um início. Inicia algo com grande paixão, com grande fogo, com grande entusiasmo. Enquanto que no passado pode ter ajudado meramente mais em termos de dinheiro, desta vez já é algo mais apaixonado. E mais baseado na vontade sincera de ajudar os outros, de minorar o sofrimento dos outros, ou mesmo de animais. Na posição de um ambiente, ou os outros, também, tem o rei de copas. E para mim, o rei de copas pode ser um homem do signo de peixe escorpião ou caranguejo, depois dos 40 anos, ou no fim dos 30. Ou não necessariamente, mas normalmente uma pessoa mais velha, mais sábia, que lhe pode dar conselhos preciosos. Você, se calhar, vai ter com esta pessoa e diz-lhe, conta-lhe. É uma pessoa que, se calhar, pensa da mesma maneira como você pensa, tem o mesmo género de pensamento. E você pede-lhe a opinião e ele diz-lhe. Estou a ler isto mais como um homem, mas pode ser uma mulher. Dá-lhe, realmente, conselhos que são muito sábios. Na posição daquilo que você quer, você tem a carta que lhe saiu. Foi o rei de pentáculos. Mas eu diria que, perdão, na posição daquilo de medos, desejos e conselho, portanto, desejos também é aquilo que você quer, tem o rei de pentáculos. Eu iria ler mais como um desejo. E o desejo seria ter imenso dinheiro para poder ajudar toda a gente. Isso seria mais o seu desejo. Mas, como conselho, pode ser, vá ter com instituições que têm capacidade monetária para pedir colaboração, para colaborar nos seus projetos, sejam os quais forem. E, como resultado final, tem uma carta, um arcano maior, que é rejuvenecimento, ou seja, neste baralho tem esse nome. Nos outros baralhos costuma ser o julgamento. Isso significa uma total renovação de vida, um novo ciclo que se inicia. É um rejuvenecimento, é uma libertação, de algum modo. Parece que você se libertou e vai fazer aquilo que realmente sempre quis fazer. E vai batalhar para isso e vai sentir como uma libertação e como um novo ciclo de vida, uma nova maneira de viver. Estou a pensar em ajudar os outros. Algo relacionado com ajudar os outros, ou ajudar os desfavorecidos, ou ajudar os animais, é algo desse género que você está a pensar em iniciar durante este mês de dezembro de 2015. Se não escolheu no início da leitura, escolha agora a opção 1, 2 ou 3. Tenha uma questão em mente. Ok, já escolheu. Se escolheu a opção 1, a carta que lhe saiu foi o Valete de Pentáculos, que também saiu aqui na leitura. Portanto, o Valete de Pentáculos pode falar sobre, se não estiver nada relacionado com a leitura, o novo começo e o nível material pode ser uma promoção. Pode ser um aumento de salário, pode ser uma oferta de emprego, pode ser que você tenha que fazer algum tipo de formação para continuar. No seu emprego, este aumento de salário pode haver um acréscimo de mais responsabilidades e para isso vai ter que ter uma formação adicional. Portanto, o novo começo a nível material e financeiro é geralmente uma carta positiva. Se escolheu a opção 2, a carta que lhe saiu foi o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus não aumenta uma energia, ou seja, pode representar uma energia muito impulsiva, mas pode representar, se representar uma pessoa, pode ser um homem, não necessariamente, pode também ser uma mulher, até mais ou menos aos 30 anos, também pode ser mais velho, mas é alguém que é muito fogoso, muito impulsivo, muito popular, muito carismático, muito apaixonado, do signo de fogo, leão, carneiro ou ares e sagitário. Portanto, pode, por exemplo, estar a lidar com uma pessoa deste género no seu meio ambiente, pode ser um namorado, estou a pensar isto mais em termos de homem, mas também pode ser uma mulher. Portanto, pode ser uma nova relação que inicia com uma pessoa deste género, pode já mesmo ser o seu namorado, o seu namorado pode ter um caráter um bocadinho impulsivo, pode ser um bocadinho egoísta, imaturo, há assim uma energia um bocadinho instável. Também pode querer significar que, se não tiver nada a ver com namorados, pode encontrar uma pessoa deste género no seu elemento, na área profissional e vai ter que lidar com ele ou com ela. É ou já é uma pessoa que não espera por nada nem por ninguém, se vê uma oportunidade vai e agarra nela. Pode também indicar algum tipo de viagem, pode estar também relacionado com a carreira, com a profissão. Se escolher a opção 3, a carta que lhe saiu foi o 9 de Pentáculos. Isto indica independência financeira, independência emocional também, uma pessoa que é muito independente a todos os níveis. Também pode querer significar que trabalha para si e que a nível monetário está muito bem, ou seja, vou repetir, não é completamente independente, que tem muito sucesso nessa área. Portanto, em termos de trabalho e de profissão, esta é uma ótima carta. E pronto, esta é a leitura que eu tenho para si. Beijos para dezembro de 2015. Espero que tenha um ótimo ano, um ótimo mês e tenha também um Feliz Natal. Se quiser uma consulta privada comigo, basta enviar um e-mail para tuniazada.com e eu terei todo o gosto de trabalhar consigo. É tudo, muito obrigada.